Lá vem o Maurício, tá preparado agora de sova, o ultimate tá pronta dele, dele contra 4 jogadores, tá entrando a de spike site ali no ponto A, tá preparado, vai lançando a ultimate, consegue a primeira eliminação, a segunda vem chegando, o tempo tá passando, precisa plantar spike, vai conseguindo no maroto, olha só o Maurício consegue o plant e agora sim, finaliza os outros dois adversários, o Maurício excepcional o que ele faz e traz o ponto pra equipe do Timinhos da Mamãe. Senhoras e senhores, esse é um dos artismos mais esperados de todos os tempos, que a gente vai falar de um assunto bilionário, é um assunto que tá cada vez maior no discurso da internet, não só da internet, do mundo, e é um assunto que quando eu era moleque, Matheus, eu nunca imaginaria que isso ia ser uma profissão, eu falava, isso aqui é diversão. O Maurício, criancinha, eu não imaginava que assoprando fita, um negócio ia... Porra, eu ia falar, cara, assoprei fita, não vai pra frente isso daqui, vai ser uma brincadeira, vai ser um lazer, e de repente é um dos mercados mais valiosos da atualidade, a gente vai falar de game, videogame, e esportes, e eu tô trazendo uma das pessoas que mais entende desse assunto, ela vive o bastidor, ela vive o protagonismo, ela é a Babi Micheleto. Palmas pra Babi Micheleto, Babi, que tá tentando me explicar o universo game, que eu não tenho nenhuma noção, e você, que é uma pessoa mais velha, e fala, ah, eu conheço o Ninja Gaiden do Mega Drive, você vai adorar esse assunto, que é um assunto que envolve um mercado imenso, falei certo, né, é um mercado maravilhoso, né, vocês têm, sei lá, quantas pessoas estão ganhando dinheiro pra caramba, e é um mercado muito competitivo, a Copa América já mostrou que o Brasil não é mais o país do futebol, Mas o Brasil é o país do esportes? É a primeira pergunta que eu te faço. Com certeza. É mesmo? Com certeza. O Brasil, primeiramente, eu espero que eu consiga te passar, né, toda a informação que você vem captar aí de games, e o Brasil, ele virou potência em muitos aspectos, né, em questão de games, no competitivo principalmente, Hoje em dia a gente manda jogadores nossos pra times lá fora, pra ser realmente, formar a potência dos times lá fora, porque a gente quer referência. Saiba o seguinte, ignorante, burro, você que tá chegando, a galera do game fica assim, fica me julgando, esse cara é burro, eu sou burro desse assunto, por isso que minhas perguntas elas vão pra um lugar que é pra tentar entender, quero saber quem é o Real Madrid de vocês, quem que é o Messi de vocês, quem que é o Real Madrid de vocês, e além de tudo, eu quero entender como é que é a sua vida como narradora, porque além de tudo, a gente vai discutir isso aqui, você é narradora e jogadora ao mesmo tempo, é como se o Galvão fosse lateral direito, seria isso? Seria. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. E aí eu quero entender esse mercado seu, desse lado de narrar, como é que é, se você vai pra outro lugar, se você, narrar e games é a mesma coisa que narrar outros esportes, ao mesmo tempo eu quero entender como é que é jogar isso daqui, e antes eu vou agradecer quem tá fazendo esse episódio acontecer. Primeiramente, preciso agradecer a Insider, que faz esse formato acontecer há muito tempo, Matheus, Insider é roupa com tecnologia, falou de games, falou de tecnologia, você conhece as roupas da Insider? Com certeza. Já usou? Já vi no seu programa, não usei. Então vai ganhar, deu aqui só pra ganhar, tá aqui ó. Ah, que maravilha. Roupa com tecnologia, você meu amigo gamer, que às vezes exala um mau cheiro, a Insider não deixa cheiro na roupa, a Insider se tira da gaveta, põe no corpo, ela desamassa, que aí sobra tempo pra você jogar, pra você se dedicar mais, e eu tô dando um cupom de desconto, que é o Achismos, que é 18% de desconto na primeira compra. Comprou a primeira vez, você tem 18% de desconto, tá? Também quero falar de Kabum, Kabum é o maior e-commerce de games da América Latina, você que joga videogame, você que tá querendo entrar nesse universo, Kabum é o lugar lá, tem de tudo. E eu tenho um recado pra vocês, ó, tá rolando o Júlio Gamer, Júlio de mês, não é de Cláudio, Júlio, não, Júlio, mês de Júlio, gamer, no Kabum. Ó, teremos campeonatos de League of Legends, que eu já tentei entender, não consigo. É difícil, isso é difícil. Não consigo. Pra mim é um universo à parte de vocês, CSGO, gosto, que é o Counter-Strike. Exato. Esse é da nossa época, né, Maurício? O quê? É da nossa época. Só da turminha, de dar tiro. Isso, Lan House. Na Dust. Isso! Dust 2. Boa lembrança. Valorant, que tá bombando. Muito. Valorant. Brow Stars, não conheço. É de quê? Eu também não conheço, não. Não conheço também, não? E Street Fighter 6, que aí sim, porra, é Blanca dando choque e... E dá o sim, dando soquinho embaixo. Bolinha setinha pra cima e... Apelando e por aí vai. Ó, então, ó, entra aí, você se inscreve, link na descrição e link fixado, tá certo? Além disso, vocês podem aproveitar ofertas imbatíveis de até 70%. Tá aqui, ó, bem escrito, 70% de desconto em vários produtos e descontos no Pix para dar um upgrade no setup e no gameplay. Só pra lembrar, Kaboom está completando 21 anos. Então, 21 anos de credibilidade. Eu vou deixar aqui, ó, na tela você pode conferir os próximos jogos do Kaboom Superstars e é isso. Podemos seguir? Vamos nessa. Vamos bater esse papo? Vamos lá. Me ajuda aqui. Eu comecei a falar uma série de coisas aqui que eu não entendo. Perfeito. 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 E já no universo game, todo mundo conhece Kaboom. Porque se você fala de equipamentos... Pronto, a gente fez um mexer maravilhoso. O pessoal vai e a primeira impressão é realmente a Kaboom. Você narra, né? Você se considera mais narradora ou você se considera mais jogadora? Muito mais narradora. Porque eu comecei a narrar exatamente porque eu já não tinha capacidade técnica, ou seja, habilidade para jogar. Por que me explica isso? Eu jogava CS, eu vim da época também do CS 1.5, enfim. Dust. Sou antiga. Dust. Você era camper. Eu era. Tem os termos. Eu gostava mais de ruxar, mas eu camperava às vezes. O que é ruxar? Ruxar é você sair correndo... Ah, rush. É. Ah, entendi. Com a faquinha? Com a faca na mão. Odeio que me matava com faquinha. Tem um moleque de quatro anos que morava em Rondônia me matando com uma faquinha. Mas você lembra? A Lan House. Ah, morreu na faquinha. Você virava motivo de piada. Na Monkey. Exato. E piscava a lanterna em cima de você. Nossa, eu parei de jogar por causa do que eu vi que os moleques que me matavam tinha 12 anos de idade. Mas continua, por favor. E eu jogava CS 1.6 na época. Depois ele virou o CS Go. Eu não fui para essa atualização. Falei, não quero. Eu quero continuar jogando o CS 1.6 e tudo mais. E daí nessa de não querer ir para o CS Go, atualização, eu fui para o Liga. The Legends, que você falou que tentou. Eu não consigo. É difícil. Para mim é um pique e bandeira. É um jogo muito colorido. Muitas ações ao mesmo tempo. Mas eu fui. Fiquei um bom tempo lá. Mas meus amigos todos estavam já no CS Go. E eu falei, poxa, vou tentar também. Então eu fui para o CS Go. Tentei montar meu time lá, mas eu era péssima. Sabe uma pessoa ruim? Eu. Eu era bem pior que você. Com certeza eu era. E daí eu falei, poxa, já estou jogando esse jogo há muito tempo. Eu vivo o CS, né? Então eu não vou abandonar agora. Só porque eu sou ruim. Só porque eu sou ruim é sacanagem. E daí eu passei a assistir alguns campeonatos. E pensava, como que eu posso somar para um jogo que eu gosto tanto? E daí eu comecei a assistir o campeonato e tudo mais. Foi aí que eu vi que tinha uma voz que dava emoção. Que me prendia na narração ali. Me prendia assistindo. Ah, o campeonato já tinha essa narração. Já tinha a narração. Sim. E daí eu falei, estou preso num jogo que eu não sei de quem. Está jogando contra quem. Valendo não sei o quê. Por quê? Por quê? Tinha uma voz lá trazendo todas as emoções. Fazendo sentir parte daquilo. E eu falei, eu quero ser essa voz. Eu quero levar emoção para a galera. E foi daí que eu comecei, assim, no estalinho. Eu falei, vou ser narradora. Não tinha nenhuma formação, nem nada. Foi do nada. Falei com um melhor amigo meu. Eu falei, Pedro, vou ser narradora. Ele falou, você não vai. Daí eu acho que eu nem queria tanto, Mau. Mas eu fui. Sabe, de pirraça. Eu falei, vou sim. Enfim, hoje eu sou uma narradora oficial ali da Riot. Pô, sensacional. Você tem quanto tempo de narradora? Desde 2018. Ok. Então, você já está fazendo várias participações. Aí eu queria saber o seguinte. Tá. Eu fiz essa pergunta para a Kleber Machado. Eu trouxe o Kleber Machado aqui. Foi muito legal. Só que assim. Eu entendo a coisa do basquete. Eu entendo o futebol. Porque eu nasci com o futebol. Sim. E de repente lançaram o Valorant. Do nada você está narrando uma parada e tal. Como é que é o seu estudo para você narrar? Porque você tem que saber das regras. Imagino que deve ter uma coisa. Porque é videogame. Como é que narra videogame? Primeira coisa que eu faço quando eu pego uma modalidade nova é assistir campeonato. Eu fui convidada para fazer o campeonato de Free Fire com a Camilota na época. E eu não sabia nada de Free Fire. Ela chegou e falou. Mas eu quero você. Um campeonato feminino. Eu quero você. Você tem um mês para estudar. Foi uma loucura. Que era totalmente fora do que eu estava acostumada. Eu fazia o prato de FPS. Que é o de tiro. Primeira pessoa que a gente está acostumado. E o Free Fire é um Battle Royale. Que é mais uma batalha com todo mundo. Em campo aberto. Free Fire é aquele que você vai caindo. Exato. Aí cai e tem que sair dando tiro em todo mundo. Matar e tal. Exatamente. Tem que pegar as armas no chão. Enfim. É esse mesmo. E daí eu estudei. Assisti muito, muito, muito campeonato. E anotação, anotação, anotação. Mas o estudo só assistindo não é o suficiente. Porque você tem que vivenciar a situação. Você tem que jogar. Então você tem que jogar. Então você estuda para quê? Para você saber a dificuldade do que o jogador está passando. É a arma que funciona melhor para a canter a outra. Cara, mas agora você me deu uma ideia. Será que o Carver Machado joga futebol para ele entender o futebol? Eu não imagino o Carver Machado cruzando uma bola. Mas deve ter assistido, né? Assistido. Mas ela joga. Ela tem uma vantagem que o cara não tem. Mas ele falou aqui na entrevista que ele bate a peladinha lá na época da Globo. Mas ele pula salto com vara. Você entende? Ela vai num lugar. É. Ela vai num lugar que o céu limite. Ela pode aprender tudo. O Carver Machado quer narrar lá, porra. Nado sincronizado. Ele vai lá para a sunguinha para entender? Não vai. Mais te falar. Você é melhor nisso. Porque você vivencia de fato. Sim. É, em partes. Porque eu sou mãe de duas crianças. Então é bem complicado jogar ainda nesse tempo. Entendi. De estudo, de assistir, de narrar e jogar é complicado. Mas, por exemplo, para entrar para a White, eu entrei para a White sem ter jogado nenhuma partida de Valorant. Foi puro estudo. Estudei, estudei, estudei muito. Acho que ninguém sabe disso, inclusive. Acho que é a primeira vez que estou falando sobre isso. E consegui, né? Trouxe a narração, obviamente, depois de um tempo comecei a jogar para entender mais. Mas o estudo teórico que a gente diz que tinha no campeonato é para a gente entender um pouco mais do cenário, das equipes que estão participando. Quem é o melhor time, igual você falou, quem quer o Real Madrid, quem quer o Messi, quem quer, enfim. Então a gente faz esse estudo desse ecossistema inteiro para poder trazer a informação correta, né? De quem está jogando qual time, como que vai ser a adaptação do jogador que foi jogar lá para fora. Então esse estudo é todo um ecossistema. Você tem que saber as regras do jogo, saber como funciona o seu cenário atual e daí saber esse modo de você jogar, né? Você está jogando dentro da partida, como que funciona uma habilidade contra tal outro jogador. Então esse daí é um modelo mais técnico de você entrar e jogar. Mas aí vem a minha dúvida, vamos lá. Por exemplo, o cara que joga futebol, sei lá, o Claudinho Capixaba, ele não joga basquete, ele joga só futebol. Perfeito. O cara que joga Valorant, ele joga Free Fire? Existe, existe assim, tipo assim, um atleta brasileiro de alta performance que ele joga quatro jogos, assim, diferenciados e ele é muito bom e tal, ou é impossível? Ao mesmo tempo é impossível. Por que que é impossível? Porque você tem que se dedicar muito. Hoje em dia, né, é uma profissão você ser atleta de esportes, então você dedica oito horas, dez horas por dia no seu time, no seu treino. Tanto teórico assistindo alguns jogos quanto jogando ali. Então você não consegue dividir o seu tempo para jogar outras modalidades de alto nível. Ele pode ser mediano, se ele jogar em duas modalidades ao mesmo tempo, mas ele não vai ser o cara que vai fazer a diferença. E você é narradora, assim, por exemplo, a especialidade do Galvão Bueno é a Fórmula 1, ele até falou uma vez. Não, é futebol, obviamente, e Fórmula 1. Qual que é a sua? Eu gosto de narrar, o que que você gosta de narrar? FPS no geral. O que que é FPS? FPS é primeira pessoa, né, time primeira pessoa. O que é o CS? Valorant, exato. CS, Valorant, acho que tem mais dinamismo, né? Cada round, cada rodada é uma coisa nova. Você nasce ali com a sua vida cheia e você tem a oportunidade de se dar bem ou não naquele round, né? Mas como é que narra isso? Porque você tá narrando um tiroteio. Muito legal. Você já foi pro Rio? Já estudou lá? Eu já fui pro Rio, inclusive. Nossa, tem uma história. Pra narrar tiroteio de verdade. Tem uma história que tava na casa do meu noivo, meu noivo é carioca. Fui lá, tava dormindo. Entendi da onde veio. Do nada, escuto uns pipoco, né? Eu acordo e falo, o que que é isso? Ele olha pra mim e fala, ai, tira, e volta a dormir normalmente. Eu fico tipo, gente, como que volta a dormir normalmente? É normal, é normal, é normal. Tá bom. Mais um tipo. E você narrou? Lá vem ele, Marcelinho, dando te matou. Acho que se eu coloco a cabeça pra fora pra dar uma narrada, não ia dar muito certo. Mas como é que narrativa? Como é que, assim, volto a dizer, o League of Legends, na minha cabeça, tem um jogo, tem uma dinâmica. É esse contra esse, ele vai pegar a bomba aqui e tal. Agora, cara, tu tá narrando um cara que vai dar um tiro no alemão. Como é que você narra isso? Como é que é a habilidade de narrar um jogo que é uma guerra? Tem os objetivos, né? Tem os atacantes e os defensores. E os atacantes têm o objetivo de colocar o dispositivo no chão, que é a C4 ou a Spike, no caso, né? E no meio disso tem toda essa treta. Então você tem toda uma história pra contar sobre isso. E daí você vai narrando quem tem a melhor estratégia. Porque não é só simplesmente você dar um tiro. No Valorant, principalmente, frente do SES, que tem habilidades, além dos tiros, tem poderzinhos. Você pode lançar uma granada de fumaça, você pode dar um dash, que é um pouco mais de velocidade. Você pode tacar uma flecha super poderosa como forma de ultimate, que o ultimate é o poder maior, né? Dentro da partida. Então tem todas essas ações que englobam o que consiste em um tiroteio. Mas o cara que tá jogando, ele tá escutando a sua narração? Não. Senão você vai entregar o jogo. Exato. Mas já aconteceu. Agora sim. Já aconteceu? Já aconteceu. Fui narrar um campeonato em... Onde que foi? Aracaju. E daí tava num palco, num ginásio, era tudo aberto. A narração era no centro do palco e os computadores na lateral. Então eu narrava, eles escutavam. Ó, Claudinho está escondido atrás da caixa. O cara... E daí, o que acontece? Tornou muito difícil a narração, porque a produção chegou e falou, olha, estão ouvindo o que você tá narrando. Eu falei, tá, mas é que essa disposição fica meio complicada. É tipo narrar esconde-esconde. Mas eu tive que narrar sem falar onde os caras estavam. Foi uma narração adaptada pra aquele momento. Foi uma das narrações mais complicadas. Curiosidades, vamos lá. Uma equipe de narração de transmissão de futebol tem um narrador, tem um comentarista, tem um cara que é um comentarista de arbitragem e um ex-jogador ali, às vezes, que ajuda. Você, é sozinha você ou tem uma pessoa, tem um Arnaldo com você? Arnaldo Cesar Coelho do seu lado ali, tem alguém? Quando eu comecei, era só eu. Eu e o Osvaldo. Osvaldo é meu comentarista imaginário, porque eu não queria fazer sozinha, né? Então eu puxava o Osvaldo. Maravilha, e Osvaldo é muito nome de comentarista. Osvaldo é muito bom, inclusive. Utilizei o Osvaldo, galera, pra começar. Mas como é que você fala? Fala aí, Osvaldo! 13x1 pra não sei quem, Osvaldo! E o silêncio. E as pessoas pensavam, mano, Osvaldo é muito ruim, ele nunca entra. E eu concordava exatamente, Osvaldo. Vamos então pro próximo round. Muito bom isso daí. Porque quando eu começava, eu precisava de visibilidade. Ninguém, não tinha mulher narrando, primeiramente. Eu ia chegar nesse lugar, mas vai. Então, eu fazia as transmissões no meu próprio canal, sozinha, quer dizer, com Osvaldo. Sim. Então, tinha esse... Osvaldo era tipo um amigo. Exato, ele era a pessoa que tava ali me incentivando só pra mim, o pessoal não via, mas foi realmente a pessoa que me acompanhou há muito tempo. E hoje, atualmente, não. Tem toda também uma equipe. Hoje tem um apresentador, tem eu como narradora, tem um comentarista e um analista também. Maravilhoso. Então, nos tutos da live, ele fala... Ah, não, porque Sandrinho já matou 33% em 2004. É isso, sim? Exato. Ele traz alguma informação um pouco mais curiosa, ou então partidas passadas, como é que foi a equipe, se já desempenhou um tipo de jogo nesse mapa com a mesma composição, ou seja, os mesmos tipos de jogadores, de bonequinhos, né, na partida. Então, ele traz algumas informações mais pontuais, assim, do que o comentarista que traz os comentários mais instantâneos, né, do round que tá sendo narrado. Sim, porque a sua função, me corri se eu estiver errado, a função do narrador é ele trazer uma dramaticidade, né, naquela situação. Às vezes, o jogo é insuportável, porque ele tá jogando Bahia e Vitória. Não, Bahia e Vitória é super bom, mas assim, sei lá, Náutico e Botafogo. Botar o meu time. Tá insuportável, então ele inventa que aquilo tá muito bom. Ele cria umas... Não, porque faz muito tempo que o Botafogo não ganha. Será que hoje ganha? Blá, 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 blá. Então, ele cria elementos. Num jogo dinâmico como o seu, você cria elementos? Dá tempo de você criar essa narrativa, essa história toda? Ou é um outro tipo de narração que você faz? Não, a gente precisa. A gente precisa porque o público cobra muito. O público cobra muita emoção, né, tipo, de você trazer esse drama todo. E um padrinho meu de narração, que é o Cap, hoje ele é narrador de CSS, mas já fez Rainbow Six, enfim, ele sempre me falou, Babi, quando você for narrar, você pensa que você tá tomando o tempo da vida daquela pessoa. Então, narre pra aquela pessoa o que ela merece, né? Então, a gente sempre tenta passar o máximo de emoção, o máximo de detalhe, o que que realmente tá trazendo aquela partida, se é impactante ou não pra equipe, se vai ser um negócio estrondolo, ou seja, um negócio mais ameno. Então, tipo, a nossa obrigação é prender o público, de qualquer maneira. Tá, tá. O entretenimento que você vai criando. E agora eu vou na pergunta que, de alguma maneira, você tava trazendo, que eu quero já entender. A gente tá vivendo, atualmente, uma grande polêmica, né, o termo é polêmica, né, sei lá, ou uma besteira, baseada em narração feminina. Perfeito. Né, porque o futebol, acho que é o maior esporte do Brasil, e aí a Globo tá colocando, não só a Globo, algumas emissoras, mas especialmente a Globo tá colocando narradoras pra narrar, e aí muita gente brasileira, assim, fica naquela coisa, tipo, ah, você tá jogando pela goela da gente, eu não quero, eu gosto do homem narrando, tal. Tem esse tipo de coisa também no mundo dos games, ou fica só no mundo do futebol, que é um mundo mais, universo mais masculino, sei lá eu? Tem demais. Ah, tem também? Tem demais. E posso te dizer, como eu fui a primeira, foi muito complicado pra mim, porque o pessoal tava acostumado. É mais uma questão de costume, eu acreditei, de cultura, de você sempre ouvir uma voz masculina narrando, principalmente no futebol, né, que a gente sempre ouviu homens narrando, e agora que tá mudando isso, finalmente. Então, muitas vezes eu entrava pra narrar, e a pessoa não escutava dois minutos de narração, e falava, poxa, mulher narrando. E eu, quando comecei, e volto mal pra falar pra você de novo, desse meu início, quando eu comecei, eu respondia muitas pessoas, assim, pra buscar feedbacks, porque através de feedback, eu acredito que a gente acaba evoluindo, né. Então, eu sempre chegava, um por um, com todo cuidado, e falava, ah, tudo bem, vi que você não gostou da minha narração, né. Tem alguma coisa que eu fazia, fazia. Tem alguma coisa que você acha que eu posso melhorar? Tô realmente buscando me aperfeiçoar nisso. E daí, os caras não sabiam o que responder. Muitos respondiam assim, ah, não sei, é só porque você não tem a voz igual o fulano de tal. Mas eles respondiam, quer dizer, peraí, você tá me dando um lugar muito interessante. Porque, assim, vamos lá. Geralmente, a tendência é você bater boca. Sim. Certo? Você é horrível narrando. Aí, a sua tendência é chegar e falar assim, cala a boca. Cala a boca, é, não. E você que parece um brócolis, você vai xingar o cara. Aí, você ia pro caminho do, putz, obrigado pelo feedback. Sim. É mesmo? Sim, sim. Inclusive, recentemente, né, eu comecei a narrar futebol faz uns três meses. Eu falei, pô, futebol, futebol. Futebol, futebol, futebol. Não FIFA, futebol. É, futebol. FIFA já na Rê também. Sim. E eu tive, teve um vídeo meu que eu postei no Twitter, que o pessoal... Tem que se adaptar, né? Que chegou um comentário que tipo, nossa, que horrível, não sei o quê, é muito ruim. E eu fui lá também, uma boa moça. Falei, ah, eu vi que você comentou, eu quero entender o que você não gostou, ainda mais por ser uma modalidade que eu tô chegando agora. O que que foi? Ele falou, ah, não, porque pra você ser ruim, você tem que melhorar muito. Daí eu falei, então tá bom, então eu vou melhorar muito e vou melhorar mais do que isso, então. Daí ele, nossa, é isso mesmo. Nossa, eu vou começar a te acompanhar aqui. Começou a me seguir. Será que a galera do Twitter, na verdade, precisa de carinho? Eu acho que é atenção. Atenção e carência. Não, não é atenção, porque você deu atenção e o cara parou. Mas é que eles não têm argumento. É que nem eu falei, é mais a vontade de chegar lá e te cutucar, sabe? Você não tem um argumento. Então eu quero ver a visão de alguém que narra e toma a pedrada. Qual que você acha que é o argumento pros homens não gostarem de narração feminina? É o que eu falei, eu acredito que seja mais um negócio cultural, você tá acostumado muito tempo. Costume, hábito. É, costume, exato. Eu acho que é muito disso. Nos games a gente mudou desde 2018, pra cá no futebol um pouco mais depois, apesar de ter mulheres já narrando agora, que tá tendo notoriedade por passar em rede aberta. Mas não vai ter jeito. A gente tá cada vez mais dominante e a gente não vai parar, porque é um homem que falou que a gente não é capaz de fazer isso. Eu tenho um outro achismo. E a gente vai debater ele pra gente chegar num lugar interessante. Eu acho que além da cultura, tal, obviamente, tem uma coisa, talvez, da falta de informação, do tipo... Ah, eu acho que o homem entende mais disso do que mulher entende disso, assim. Só que no videogame, que eu queria entender. Como eu não entendo nada desse mercado, você... A mulher tá dentro do videogame pra caramba? Tá pouco? Ainda é o universo masculino? Como é que você vê? Faz um tempo, acho que desde 2019, somos 56% de mulheres jogando. Somos a maioria. Então não somos a maioria das vezes. Tem mais mulher jogando videogame? Porque no futebol eu tenho certeza que... Que homens... Masculino, domina. Domina. E aí você entende esse preconceito, não que eu concorde, mas você entende baseado em... Putz, é o lugar dos caras. Ah, e tem uma mulher agora narrando, chato. Agora, no seu rolê eu não sabia. Tem mais mulher jogando? Tem mais mulheres. Desde 2019, se não tô errada, 56% a taxa de mulheres que jogam realmente ali o competente. Então não faz o menor... Não que o outro faça sentido, mas nesse caso faz menos sentido a ele. Exato, exatamente. Porque eu imagino que a mulher, ela se identifica com uma outra mulher narrando. Exato. Hoje em dia são muito mais as mulheres que estão participantes dessa parte de casters, né? No mundo dos games, dos esportes. Somos muitas mulheres. Mas ainda assim a gente apanha algumas vezes, mas na maioria das vezes estamos sendo mais respeitadas. Tá. Estamos conquistando nossos passos, estamos mostrando que sabemos, né? Porque é aquilo, a mulher tem que provar três vezes mais que ela sabe uma coisa do que um homem. Especialmente quando esse assunto é um assunto de, sei lá, masculino na cabeça de algumas pessoas. Exato. Na minha visão, achismo, né? Eu achava que o homem jogava mais de jogo em mim do que mulher. Talvez porque a mulher tinha... Não, essa coisa mesmo do homem ser o cara que quer dar tiro, sei lá, a guerra é uma coisa mais masculina e tal. Mas você tá me falando então que é mais mulher do que homem, cara. Isso é interessante. É, chega de um tempo pra cá, a gente parou de se esconder, né? E quando tem um campeonato, assim, joga-se na mesma categoria homens e mulheres ou separa? Tem o campeonato misto, que pode jogar homens e mulheres. Porque não faz sentido pra mim separar, porque não é uma parada... Desculpa te interromper, porque, assim, quando você vê uma competição física, eu acredito que tem lugares que o homem tem uma predominância diante de mulher. O homem é mais forte, então acaba alterando. O homem, sei lá, pula mais, sei lá. Não sei, quais são as coisas. Não me cancelem, gente. Pelo amor de Deus. Tô falando coisas que eu... Fisiologia, pura fisiologia. É, fisiologia. Pelo amor de Deus. Fala, galera do Twitter, fui cancela. Já tô. Faz o L, faz o M, faz o V, faz o T, faz a R minha. Faz tudo pra não ser cancelado. Mas é minha opinião. É uma coisa... É um achismo seu. É, o homem vai fazer luta. Botar o homem e uma mulher lutando, eu acho que o homem vai prevalecer a força. E por isso vai. Agora, quando você tá indo pra um lugar que não é físico, e você tá indo pra um lugar que é mental, porque, pra mim, aqui é mental, né? Você tá... Pra mim, é igual todo mundo. Ou como é que funciona? É, então... Primeiro que quando... Em lutas, quando eu lutava com meu irmão, eu sou fosso preto de dor. Eu ganhava. Sim, fudeu, caiu, hein? Mas, enfim... Não, mas eu digo boxe, assim. Assim, só a direção. Nos games, a gente tem esse espaço do campeonato misto, que você pode jogar tanto o time feminino quanto o masculino, pode ter uma menina também numa equipe masculina, né? Que a gente fala. Mas a gente tem um cenário inclusivo. Que daí é só mulheres e pessoas que se identificam, né? Com o gênero feminino. Então, esse espaço, ele foi criado para quê? Você falou, né? Que não precisa ter essa diferença. Mas só o que acontece? A gente ainda tem... Devido a muitos machismos aconteceram, a gente não se sentia segura pra dar a cara em campeonato. Pra aparecer, pra não sofrer hate à toa. Então, a gente cria esse ambiente do cenário inclusivo. Ah, tá. Pra acolher as pessoas, né? As mulheres. E se sentirem à vontade a exercer a sua profissão. Mas não te daria mais gana tu querer bater no cara? Do tipo assim, porra. Mano, eu vou ganhando esse cara só pra calar a boca desse cara. Não tem uma coisa... Eu sou desse tipo. Quando eu jogava, eu participava de campeonato misto também. Tanto que tem equipes que participam. Chegam até bem longe. No caso da equipe da Team Liquid, né? Do Valor também, que já jogou em campeonatos mistos. Chegou bem à frente, enfim. Mas ainda assim, acho que é necessário ter... Principalmente nesse começo, sabe, mal? Ter esse ambiente pra que a gente se sinta confortável. Pra você começar a se divertir. E não ficar tanta pressão em cima... E saber que a gente tá sendo bem recebida no lugar. Ok, ok. Que tipo de coisa que vocês ouvem, geralmente? Vocês mulheres que jogam. Nossa. O vai lavar louça é o padrão. Jura? Pô. Já lavou uma louça hoje? E a vassoura, como é que tá? O que me irrita é o seguinte. O cara que faz essa piada... Essa piada é antiga. O problema pra mim não é da piada. O problema pra mim... É antiga mesmo. É porque assim, vai lavar louça. O cara lava a louça, sabe? Se não é uma coisa... É que eles não têm argumento. Eles só querem fazer uma coisa... Só querem te ferir pra você pensar que aquele ambiente não te contente. Mas isso te fere? A mim, não mais. Mas as mulheres ficam feridas com vai lavar louça? Eu acho que hoje em dia elas ficam mais pistola do que feridas, entendeu? Eu ia pro caminho, tipo... Porra, lavei mesmo, inclusive. Você lavou a cueca. Eu ia pro... É, então. Hoje em dia, essas respostas são mais assim mesmo. A mulher, ela tá aprendendo a... A gente tá respondendo. Antes a gente só quitava essa... Porque eu achei que tava no caminho de sua puta, sabe assim? Uma coisa assim... Tem bastante. Tem bastante também. Tem bastante. O inicia-se com vai lavar louça. Daí quando o cara começa a levar bala da mina é os elogios. Elogios. As ofensas mais baixas. E assim vai. Mas daí hoje em dia também tem todo o suporte, né? Do desenvolvedor do jogo, muitas vezes, que se você consegue gravar essa atitude... Você banha o cara, porque isso daí é palavras que são consideradas proibidas e tal. Eles levam banho e tudo mais. Um dia tá sendo bem mais punitivo. Tá. E quem é esse cara que joga, geralmente? Quem é esse público? É um moleque de 12 anos que tá mandando se lavar louça? Ou é um cara de 40? Cara, é bem variado, viu? É bem variado. Atualmente, falar de atletas profissionais ali, de 17 a 28 anos. O que eu acho bizarro, porque pelo que eu acompanho, aí é meu achismo. Eu não tô nesse universo. A turma de vocês tá com quantos anos? 33. 33. Tá. A turma mais jovem, então, vou botar. Turma de... Achei que você tinha, sei lá, 25. Uma galera ali... Obrigada. A galera ali... É, você tem dois filhos. Você não tem 25 nem problema. Obrigada de novo, eu acho. Dois filhos não dá, pô. A turma ali que eu vejo ali de 21 anos ali que tá jogando e tal, me leva a crer que é uma galera mais... Menos bullying. É uma galera mais com consciência social da coisa da geração. E aí tu tá me dizendo que essa galera é um bando de cara que fica ameaçando mulher meio que não é contra... É contra-producente do que tá vindo da geração, não? Não é geral, né? Não é geral essa galera que briga, que bate de frente com mulher. Como eu falei pra você, hoje em dia tá menos pior. Hoje em dia tá menos pior. Do que 10 anos atrás? Poxa, com certeza. Que é quando você jogava quando você tinha seus 23? Quando eu jogava nem tinha o cenário feminino praticamente. Não existia, sabe? Ah, você pegou... Eu peguei a época de só eu ia pra lã. Eu passava fim de semana na lã só eu de mulher. Então você tá me falando que em 10 anos aumentou 56% de mulher jogando. Que deram a cara, que apareceram, quiseram se mostrar, né? Essa é a estatística. Pô, então a tendência daqui a pouco vai ser 98%. Amém. Caramba, que interessante. Tá, vamos voltar pra eu entender o rolê de vocês. Lembrando a minha burrice. Tá? Por favor, seja empática. Inesquecível. Tá bom, vamos lá. Hoje o Brasil ele é bom em quê? Qual é o esportes e esportes que o Brasil ele é cara? O Brasil é o melhor. Cara, eu poderia muito te falar Valorant. Eu ia ficar muito feliz se te falasse Valorant. Eu acho que o Valorant é o mais próximo atualmente, tá? Desse sucesso. Porque a gente teve a Laude, que foi campeã de quase tudo. Laude é uma organização brasileira que hoje em dia tá lá em Los Angeles pra participar de campeonatos. Que teve sucesso em tudo no primeiro e segundo ano de Valorant. Então o mundo olhou pro Valorant, olhou pro Brasil através da Laude, através do Valorant. Mas já tivemos em outras ocasiões o CS dominando bastante. Que é o que você narra... Que é o que eu narrava mais tempo. Foi o que eu comecei a narrar. A gente tem grandes nomes como o Fallen, né? O Gabriel Fallen que é o... Poderia dizer que ele é o Messi? O Messi do CS. Messi? Ele não é o Neymar, ele é o Messi. Porque assim... É. Messi é o principal do mundo, não é o principal do Brasil. É porque ele renovou o estilo de jogo. Ele trouxe uma cara nova pro CS no Brasil. Praticamente se ele fosse ele não existia mais CS no Brasil. Ele reinventou de diversas maneiras. Fez a Academy, que é a escolinha de CS, enfim, campeonatos. Então ele é o cara completo. Ele é o ídolo que joga bem e é o cara que inovou ali a estrutura do mercado do CS no Brasil. E falando em Valorant, tem um Aspas, né? O Aspas que era jogador da Laude. Agora tá jogando na Leviatã. Joga lá fora, também em Los Angeles. E é um cara que... Todo mundo que fala de Valorant conhece, Valorant conhece o Aspas. Não tem como. Então eu falei os dois... Os dois Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, quem vocês acharem preferível aí... Que legal isso. Dos esportes. E tem alguma competição que o Brasil não tá indo tão bem, assim? Tipo, sei lá, League of Legends não é tão bom, sei lá. Então, o Brasil no internacional de League of Legends realmente... Eu não acompanho tanto, tá? League of Legends tão a fundo. Mas pelo que eu acompanho, internacionalmente falando, não é um país que coloca medo nos seus adversários. Que o Brasil não é um país tão forte. É, não é. Tá. Fica mais com a Coreia. Qual que é o principal... Ah, isso que eu ia falar. Qual que é o principal país, assim, de esportes que tem? China, Coreia... É a turma oriental, né? Os caras jogam pra cara. Absurdo, são absurdos. Feminino e masculino? Feminino a gente tem muito ali do... As meninas do NA, né? Norte-América, elas são bem fortes. E masculino mais Coreia, exato. Tá. Então, vamos lá. Já entendi. Então, eu tenho o valor... Tem categorias, assim, do tipo, até 20 anos, até 40 anos, vai lá e... Vai. Pô, então é mais difícil do que... Tá. Me explica o que que... Você fala se dá loud, se dá não sei o quê. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu sou... Comecei amanhã... Comecei amanhã a jogar. Tô interessado. Porra, eu achei legal. Quero ganhar dinheiro. Pô, tô lá. Aprendi a mexer no CS. O que que geralmente acontece comigo? Qual que é o passo a passo? Porque, às vezes, tem que estar assistindo aqui. É um pai de um moleque que tá o dia inteiro trancado no quarto. E, às vezes, porra... Quero ajudar meu filho a se destacar nesse universo. Como é que é que funciona o passo a passo? Inclusive, muito legal você falar sobre isso, porque... Essa mentalidade dos pais também mudou, né? No decorrer do tempo. Na minha época, meus pais nunca pararam e falaram... Pô, quero ajudar minha filha a fazer isso, jogar isso aqui. Ah, não, é errado. Era mais, tipo... Exato, exato. Meu pai tirou meu videogame. É, meu pai também. Era pra eu ser... Era pra eu estar com ela. Hoje, narrando... Você tem cara, meu irmão. Pelo mundo. Eu sou muito o Zé Videogame. Mas eu parei no Super Nintendo, né, tio? Obrigado. Aí, não dá. Não tá estudando, nota ruim. Nota ruim. Não tá fora. Rapidinho. Tá ligado. Ela tá bombada aí. Mas, enfim... Meu pai falou, vai estudar. Aí, fui estudar. E hoje em dia, Mau, mudou-se muito. Hoje em dia, os pais apoiam com afinco. A gente já faz a transmissão, vê no chat... É porque dá dinheiro, mano. É, exato. Antigamente, não dava. Não dava. Não dava, exato. Tocou no ponto, né? Hoje em dia, é um investimento. Você tem um Felipe de jogo. É um investimento, pô. Tá louco. Bom, mas vamos lá. Passo a passo. Começou agora. Vai começar amanhã a jogar. Quer virar um jogador profissional de muito sucesso. Primeira coisa é você começar a aparecer. Mostrar a sua cara. Como vai fazer isso? Óbvio, você vai entender o jogo, né? Faça uma live. Faça conteúdo. Apareça um pouco mais. Quais são os lugares? Conteúdo. Live você pode fazer em qualquer tipo de veículo de streaming, né? Pode ser na Twitch, no YouTube. Hoje em dia também no TikTok. Você pode fazer em qualquer lugar. Você fica mostrando o que eu tô jogando, narrando. Ih, vou matar ele e tal. Vê o seu host-in, não precisa nem arrar. Você pode só ter a sua comunicação com o seu time normal, jogando, e mostrando que você é bom. Tendo um ranking bom dentro do seu próprio jogo também, né? Você tendo uma qualificação boa ali, você também vai ficar visto. Ah, deixa eu tentar entender isso. Por exemplo, eu sou um entusiasta de videogame, de esports. Aí eu tô olhando aqui que o Tadeu, Tadeu 18, é o menino que entrou agora aí. Eu consigo ver que esse menino... Cara, se tem um menino aqui que tá em primeiro lugar, porque esse ranking ele é mundial, é isso? É, geralmente ele é por região, né? Ele é regional. Vou tratar os ranks como, sei lá, ouro, prata e bronze. Então, sei lá, só cabem 50 slots de pessoas no ranking de ouro. Então, se você tá entre os 50, seu nome já tá sendo visto por todo mundo que quer chegar lá, quer tirar você de lá. Entendi. Então, seu nome já fica visto, você faz live, o seu host já fica visto. E daí, o próximo passo é participar dos campeonatos. Monta um time, participa dos campeonatos armadores. Isso que eu quero saber. O que é montar um time? Você depende de qual modalidade você participa, mas o Valorant é composto por cinco atletas, né? Então, você escolhe mais quatro jogadores e escolhe cada um a sua função dentro da partida e vai, e dá ali. Quais são as funções? Ah, daí tem várias. Tem duelista, tem suporte, tem controlador, iniciador, de Valorant, né? Falando assim... Mas é tipo isso, lateral direito, atacante... Exato, cada um tem a sua função. Mas o cara pode mandar de função, tal? Pode, daí tem o cara que é flex também, que faz mais de uma função no Valorant, no caso. Então, você encontra a sua função, que você vai se dar melhor, monta o seu time e participa dos campeonatos. Continua fazendo transmissão, seus conteúdos, até você ser notado por alguma dessas organizações, como eu mencionei. A Laude, a Fúria, enfim. E daí sim, daí sim. Entrar em contato com você, você vira atleta profissional e daí passa a ser, não passa a ser mais um hobby, passa a ser uma profissão. Porque como eu mencionei pra você lá atrás, é de papo de oito a dez horas de treinamento, né? Muitas vezes, se você tá num alto nível, como a Laude, você tem que sair do Brasil e morar em Los Angeles pra jogar a Liga América, né? Liga dos Américas. Então, tudo muda na sua vida. O seu ecossistema muda, você respira o jogo e você trabalha pra isso. O seu trabalho é ser atleta de esportes. E essa molecada aí tá estudando? Tá estudando. Estudando, né? Sou pai, né? Então eu tô em que vê esse lado, né? Matheus já tá tenso aí. Me explica isso daqui, tá? Ah, eu fui lá, fui bem, tão me vendo. A Laude é tipo um olheiro, teoricamente, né? É tipo o Flamengo. A Fúria é tipo o Vasco. Coitada, vou falar Vasco e você vai ficar bravo. Mano, eu fiquei pensando aqui, será que a galera do game não tá puta com nós? Porque a gente tá comparando eles toda hora com o futebol? Não sei, mas é pra eu entender. Será que tem essa rixa? Tem rixa? Eu acho que é bom pra entender, não, não. Não, é pra entender mesmo. Só pra entender. Eu fiquei pensando, será que tem uma rixa? É quando compara com o Vasco aí dá ruim. O cara fala, eu não sou Vasco. Meio merda, Vasco. Todo mundo quer ser Flamengo e Palmeiras. Mas eu entendi, são quantos conglomeradinhos que tem? Quantos times, sei lá? Nossa, tem diversos. Você falou a Fúria, falou o Laude. Eu conheço, assim, já ouvi, mas tem 30, 50 mil. Na liga principal, na liga dos Américas, do Brasil, é a Laude, a Fúria e a MBR. São três, só três slots brasileiros. Então, são poucas oportunidades. Então, você tem realmente que ser diferenciado. Mas aqui no Brasil, no VCB, já tem mais times. Tem oito, doze times que você pode estar ali entrando. Para ser uma porta de acesso para que você consiga, talvez, que um olheiro te traga para o time lá das Américas. E esse cara, por exemplo, o Tadeu 18, que é esse cara. Ele vai pensar lá. Aí lá é o quê? Ele fica oito horas treinando. Tem um diretor que cuida dele. Tem um técnico. Como é que é? Voltando a falar do futebol, é igual. Tem toda uma comissão. Tem preparador físico, tem nutricionista, tem psicólogo, que é muito importante também. Daí tem o seu treinador, né? Da própria equipe, que vai trazer estratégia, que é melhor ou não, para jogar contra determinado adversário. Então, é toda uma equipe gigantesca, né? Antes ali dos cinco atletas que estão no palco. É todo um trabalho. E tem, no futebol, tem Maria Chuteira. Tem a Maria Valorant. Tem essas coisas assim? Maria Valorant. Maria Mause. Maria Mause, tem? Na minha época o termo era Maria Mause. Lá atrás, lá atrás, nós estamos falando bastante sobre Maria Mause. E tem a mesma coisa do contrário? O cara que quer pegar a menina que está jogando pra caramba? Tem, tem também. E a gente tem excelentes atletas. As meninas arrasam aqui no Brasil. A gente é top 2 do mundo. Top 2? É, top 2 do mundo. Em quem? Qual a modalidade? Em Valorant. Com a Team Liquid. A Team Liquid era o time dominante. Hoje em dia o cenário cresceu absurdo, o cenário inclusivo. E as equipes estão mais próximas. Estão mais próximas. Antes era Liquid, 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 Liquid. Hoje em dia tem Liquid, Loud, MBR. Meu, tem muitas equipes que estão muito próximas em questão de qualidade técnica de jogo. O Brasil no futebol... Estou falando de futebol pra eu entender. O Brasil no futebol é conhecido pelo drible. Aquela coisa toda. Ou no eSports a gente é bom em quê? A gente tem o poder de fogo alto. O que é poder de fogo alto? É bala na cara mesmo. Incrissivo, né? Rio de Janeiro, pô. É, exato. É bala HS. Headshots. O bicho pega. O suíço fica com receio de dar aquilo. É melhor não dar tiro, não. Está mais na defesa. O Brasil vai pra cima. O Brasil vai pra cima dando tiro pra caramba. Olha que louco e tal. Entendi. E aí o cara que se destaca, ele vai pra fora. Ele vai pra Los Angeles e tal. No caso do Valorant, sim. A liga principal das franquias é lá fora. Por enquanto. Tá. Você, enquanto jogadora, você recebe crítica também? Porque uma coisa é... Você é a narradora. Ah, é chata. Não aguento mais você narrando o meu jogo. Essa babaquice. Vem. Muda. Vai assistir o que você... Eu fico bravo. Um dia eu tava na caseta, eu tava enchendo o saco também. Ah, irmão, muda. Põe no... Mudo. Enche o saco. O cara tá trabalhando. Você lá, fazendo a narração, é pior pra você do que jogando? Ou jogando é pior do que narrando? O bullying, a zoeira, a inserção de saco? Acontece, Mal, que quando você tá jogando, você não pode errar. Você não tem espaço pra errar. Errou, o chato já tá... Nossa, que horrível. Isso no masculino e no feminino, tá? Você não pode ter um dia ruim jogando. Você não pode ter um dia ruim. Você já é extremamente julgado. Esses dias eu vi o Aspas, ele... O Aspas, como eu falei, é o melhor no Valorant do Brasil e tudo mais. E ele fez uma partida abaixo e o pessoal já tava no chat. Aspas bagre. Do nada, sabe? Ah, então é igual ao futebol, então. É, é. É, exatamente igual ao futebol. A torcida vai pro pau. Você é criticado, bate lá na porta, você é criticado o tempo inteiro. Nas redes sociais também, enfim. Eu, como narradora, eu acho que o hate vem mais pelo fato de eu ser mulher. Eu acredito que minha qualidade técnica de narração, tanto no futebol quanto em games, não é inferior do que a de um homem narrando. Então é mais o hate por eu não pertencer ao público masculino. Sim. É isso. Então eu já tô blindada com isso. Eu já aprendi que quem quer ver o jogo vai assistir em tela cheia e não vai ficar no chat enchendo o saco. Vai querer ver o jogo, enfim. Ou vai assistir no mudo, mas vai assistir em tela cheia e tá aí. Então eu já não me incomodo tanto. Mas só que tem as meninas novas que estão entrando na função, na profissão, que deixam afetar. E já vi muitas mulheres, muitas, muitas mesmo desistindo porque era muito forte o hate em cima delas. E não é brincadeira. Você, se você tá ali dando voz a uma coisa, a um lugar que você denomina que é mais masculino, você entra pra você apanhar mesmo. E só as mais fortes permanecem. Porque não é brincadeira. Você pode ir pra casa triste pra caramba. Você pode pensar em desistir muitas vezes. Eu já pensei diversas vezes em desistir também. Só que eu penso mal que se eu desisto hoje, na posição que eu tô, a primeira a narrar, estando numa empresa que todo mundo sonha em chegar, se eu desisto hoje, que coragem que eu vou dar pra aquelas que estão começando? Eu não posso desistir. Eu não tenho opção de desistir. Sim, concordo. Porque você já virou uma referência. Eu sou referência. Quando eu comecei eu não tinha referência feminina aqui. Eu fui buscar referência lá fora. Aliás, você não tinha nem referência de narradora. Porque você falou pra mim que começou há 10 anos. Eu conheci em 2018. Mas tudo bem. Mesmo assim, em 2018 eu não tinha nem narradora feminina. Né? Narradora feminina. Mas não tinha narradora em outros esportes também, né? Porque isso daí é uma coisa de 3 anos pra cá. Eu acho que elas não estavam nos principais campeonatos, né? Você não conseguia ter acesso à narração delas. Posso dizer isso. Porque a Renata Silveira, por exemplo, do futebol, ela começou há bastante tempo. Sim, mas você não tinha... Ela não tá no mainstream. Não tava. Não tava, exato. Ela fazia ali um comentário, mas ela não tava ali como a principal do jogo. Só que tem uma coisa, né? Você, por exemplo, você falou que você narra muito coisa feminina. Você narra coisa masculina também? Hoje, na Riot, a gente narra todos os campeonatos. Tanto o misto quanto o feminino. Né? Então, não tem mais tanto essa divisão. Quando eu comecei a fazer CS, eu narrava principalmente, dava atenção pro campeonato feminino. Por quê? Pra eu dar visibilidade pra essas meninas que estão jogando. Então, eu abria na minha live, eu e Osvaldo, tinha as meninas lá jogando. Tinha o nome delas. Eu falava o nome delas. Então, dava um pouco de visibilidade pro pessoal entender que existe um cenário ali. Que existe mulher jogando e que fulana de tal é muito braba. Então, eu gostava. Eu sempre gosto de dar essa ênfase. Sempre que eu posso, eu tô abrindo esse espaço, essa vitrine pro pessoal encontrar jogadores. Mas assim, por exemplo, tá tendo agora um grande alarde na coisa de, pô, mulher narradora. Tanto que a Globo tá falando, vou botar a mulher narrando na final do Campeonato Paulista. Engula e vai ser assim a partir de agora, porque precisa criar esse hábito no consumidor. O consumidor, ele vai reclamar, vai chorar, vai espernear. E com o tempo, ele vai começar a culturalmente entender que aquilo ali tá normal e tá tudo certo. Então, tá vindo uma possibilidade muito grande de potenciais narradoras femininas. Você, ao mesmo tempo, foi a primeira que fez isso no universo digital ali, né, no videogame. Não te dá uma coceira de você falar, pô, acho que eu vou vir pra cá agora, que tão dando voz pra caramba pra narradoras mulheres e eu tenho uma capacidade que já treinei aqui pra caramba. Será que eu não tenho que fazer daqui a pouco a Copa do Mundo Brasil Futebol? Te dá essa vontade? Cara, é... Futebol é uma paixão minha, assim, desde sempre. Minha família é doida pro futebol. Tanto que eu fiz faculdade de educação física pra ser técnica do Milan. Mas eu consegui chegar ali no Santos. Eu dei um tempo de treinamento, de preparação física, né, pra equipe do Santos. Recebi um propósito de estágio no Benfica. Não pude, porque eu era mulher. Eu ainda sou mulher. Mas como o quê? Como... Você era... Descobrimos agora que você não é mais... Mas você... Como o quê? Você ia fazer o quê lá no Benfica? Preparação física também. Preparação física. Você é formada nisso? Educação física, exatamente. E eu sempre tive essa... Acompanhava o futebol muito até 2018. Que foi quando eu entrei pros games. E daí eu tive que focar totalmente nos games. Porque é muito estudo, como eu já mencionei. E agora que eu tô um pouco mais consolidada nos games. Que eu já tô adaptada, já tô tranquila. Eu voltei pro futebol. Então eu voltei pra narrar. Tem uns três meses que eu comecei a narrar. Eu narro ali no canal Gold. E foi muito diferente pra mim. Porque foi uma sensação de... Caramba, eu vou viver tudo de novo? Eu vou viver tudo isso de novo? Mas é de novo ou você tem uma experiência agora? Uma vivência? Então, é de novo porque eu digo modalidade diferente. Outro espaço de voz. Tanto que quando eu fui pra lá, teve todo um cuidado da produção de falar exatamente sobre isso. Pô, aqui é futebol. Aqui os caras dão hate. Eu falei... Tô blindada. Sei como funciona. Então eu chego mais madura pro futebol. E eu sou uma pessoa que gosta muito de interagir com o chat. E isso que é uma coisa diferente dos games e do futebol da narração em si. Porque os games você tá ao direto ali no streaming. Você tem o seu chat. Você pode falar com o João, a Maria, o Pedro. Ali conversar com eles de onde eles são. No futebol já não tinha tanto isso. Agora a gente tá trazendo uma inovação nessa transmissão também. Através do canal Gold. Eu faço isso. Deixo o meu chat aberto. Falo com todo mundo. Tem mensagem que estão hateando? Tem. Falando que mulher não devia estar ali? Tem. Mas eu filtro rápido. Eu filtro e deixo. Passo pra quem tá querendo falar comigo. Quem tá querendo falar do jogo. E assim eu vou seguindo. Então... Você faz uma narração interativa? Faço. Eu gosto muito. Ah, interessante isso daí. Eu gosto muito porque... Eu quero saber o que a galera tá achando da partida também. Eu falo que eles são a arquibancada virtual. Falo lá, vem aqui na arquibancada virtual. E eu tô tranquila, sabe, Mau? Enquanto a narração de futebol. É o esporte que eu amo. É o esporte que eu gosto. E por mais que o pessoal fale. Por mais que o pessoal ache que não é o nosso lugar. É muito legal o que as emissoras estão fazendo. Trazendo mais vozes femininas. E eu acho que é isso. Como eu falei. A gente não pode andar pra trás. A gente não pode recuar porque alguém não quer que a gente esteja ali. Se a gente quer fazer isso. Então hoje eu venho bem mais madura pro futebol. Venho blindada. E isso deixa a minha profissão mais suave também. Eu consigo exercer de uma maneira um pouco mais técnica. Sem me preocupar com o hate. Me preocupando só em fazer o meu melhor naquele momento. Você acha que é mais difícil narrar um futebol ou narrar um CS? Caraca. Deixa eu pensar. Olha, eu acho que é mais difícil narrar um CS. Por incrível que pareça. Por quê? Cara, talvez pela minha intimidade com o futebol, que nem falei, desde pequena. E o futebol, por mais que não tem tanta mudança. É aquilo, né? 11 e 11, gol, impedimento, tudo. Mas o CS tem cada estratégia. Então tem um jogador que vai lançar... O CS e o Vá. O jogador vai lançar uma smoke, uma habilidade. Tem outro que vai colocar um foguinho no chão. Então tem todos esses quesitos a mais. Não são só o 5 contra 5. Então deixa um pouco mais difícil, na minha opinião. Tá, faz sentido, né? Porque o futebol, querendo ou não, é... Não quer dizer... Acho que ele é mais... O CS é mais imprevisível do que o futebol, né? Porque o futebol é o... Exato. Sei lá. Falou a palavra correta, imprevisível. Porque é muito mais dinâmico, né? Isso. E futebol é um cenário só, é o campo. Agora nos games você tem diversos mapas em partidas, né? Então você vai jogar em cenários diferentes, que é uma coisa que você tem que estudar, tem que estar atento também. Então são mais micro detalhes que tornam um pouco mais difícil a narratividade. Pô, você tem alguma pergunta? Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Na verdade, uma é um desafio. Mas a primeira pergunta é... O Kleber Machado, quando veio aqui, ele falou que tem dias que a narração fica meio merda. Eu queria saber o que é uma narração meio merda no esportes. Tá. Eu acho que... Vou falar como num geral, porque eu não consigo dividir entre esportes e esporte tradicional. A narração meio merda, eu acho que é quando você não consegue ter uma diversidade de vocabulário. Você mesmo percebe que, poxa, tô falando muito tal palavra. Eliminação. Tu falou, teve uma primeira eliminação, segunda eliminação. Ou então, quando você não tá conseguindo dar emoção em alguns momentos que é necessária emoção. Ou você erra emoção, né? Ou você erra emoção. Tá ali, três contra um, esse um faz um estrago, destrói todo mundo e você deixa o round meio, ah, ponto, não sei de quem, sabe? Ao invés de você dar um round clutch com aquela força toda. Mas o Kleber disse que, por exemplo, muitas vezes não é nem responsabilidade dele. É muito responsabilidade do jogo que tá acontecendo ali. Isso é real. Isso acontece ali também? Isso acontece muito. E aí a gente tem que se virar, porque, como eu mencionei pra você, Mau, no começo, a nossa obrigação é trazer essa emoção, prender o telespectador. Então, não importa se a gente tá narrando um jogo amador que um time tá... Uma final de campeonato ou... Exato, a gente tem que levar essa emoção, mas é muito mais difícil você narrar um campeonato que é amador, né? Porque tem as coisas que a gente não tá esperando, né? Não tem o histórico daquilo também. Exato, não tem o histórico. A gente não sabe se os jogadores estão juntos há muito tempo. Não sabe da narrativa. Não tem estatística nenhuma, né? Essa é a verdade. E é muito, muito correto, Cláudio Machado. É exatamente isso. E outra, você falou que são duas perguntas, você falou. É, outra, eu ia fazer um desafio, né? Brincadeira. Eu queria que ela narrasse uma paradinha pra gente. Ah, tinha que ir ao desafio, vai fazer um petit gâteau, meu. Caralho, não quero fazer. Não, pô, narrar. Colocar uma situação, o Maurício... Um jogo de... Inserir o Maurício dentro de uma narração sua. Puta merda. Mas como? Caraca. Mas assim, sem nada? Parada, que ela vai me narrar? É, pô. Uma situação que ela colocaria você no CS. Cara, mas posso falar, mano. Eu entendo na galera que tinha medo do Faustão. Porque o Faustão fazia isso que você tá fazendo. Vamos lá, se vira nos 30. Vambora, agora faz um capelete. Não quero fazer. Não dá pra fazer, gente? Tá, mas seria o quê? Ela vai narrar o quê? Eu não entendi. Um jogo aí, sei lá, um CS. Você falou que gosta de... Você falou que gosta do CS. Eu gosto do CS. Não. Ah, entendi. Maurício indo plantar uma bomba. É isso aí, você vai criar uma imagem. O Maurício tentando tirar a bomba. Vou narrar no Valorant, tá? No Valorant. Tá bom. Lá vem o Maurício. Tá preparado agora, de sova. Ultimate tá pronta dele, dele. Contra quatro jogadores. Tá entrando no Spike 7, ele no ponto A. Tá preparado, vai lançando a Ultimate. Consegue a primeira eliminação. A segunda vem chegando. O tempo tá passando, precisa plantar Spike. Vai conseguindo no Maroto. Olha só, o Maurício consegue o plant. Agora sim, finaliza os outros dois adversários. O Maurício, excepcional o que ele faz. E traz o ponto pra equipe do Timinhos da Mamãe. Porra. Foi muito boa a narração, embora eu não entendi nada. Mas você é bom. Cara, você é bom. Eu ganhei. Eu sou bom. É bom, sensacional. Mas não entendi nada, velho. Mas foi uma pegada meio rádio, eu gostei disso. Não, foi bom, foi bom. Ah, será que... Olha, isso é legal, isso daqui que você falou. Por exemplo... Eu ganhei ele com mais desafio, olha a ideia que você falou. Não, não, desafio não. Não, agora... Você não deu moral, mas sujou um negócio. Bebeu uma água, né, gente? Não, não. A narração do videogame, ela automaticamente é um rádio, né? Porque é muito dinamismo. Quer dizer... Ou não? Sim e não. Não tem tédio no jogo? Não tem tédio. Cara, não tem tédio. Não tem tédio. Pelo menos assim... FPS não existe tédio. FPS não existe tédio. O cara atirando, tá vindo outro, não sei o que. O League of Legends é um jogo um pouco mais lento. Então, só no momento da teamfight que você tem um dinamismo. Ok. Agora, eu digo sim e não porque tem o dinamismo, mas não tem tantos micro detalhes como precisaria ter numa rádio. Confere. Porque o pessoal já tá tendo o visual. Tá. Então é sim e não. Tá, mas por exemplo, te atrapalha o jogador que fica escondido? Porque assim, no futebol não dá pra você ficar escondido. Não dá. O famoso camper, né? É, o jogador não dá pra chegar. Pô, lá vai Marcelinho Carioca. Tá parado, hein? Eita. O cara que é o camper lá, o cara que tá escondido na caixa pra atirar. Como que você não dá pra um cara desse? A gente consegue trazer outras informações. Por exemplo, ele tá escondido, mas ele tá escondido com quais recursos? Ele tem uma smoke? Ele tem uma granada? Quem tá contra ele? Com qual arma tá? Então, tipo, é ele contra mais quem? Ah, nossa. Pra onde que eles estão chegando? Ele tá parado, hein? Vai ficar pra lá. É, então a gente usa o cenário. Eles estão chegando por onde? Ah, tá chegando ali pelo ponto B, enquanto tá escondido atrás da caixa, enquanto isso tá chegando não sei quem com a faca na mão, vai pegar, entendeu? A gente utiliza os outros recursos e esquece ele, deixa o cara lá. Só fala, tipo, os recursos que eles possuem no momento que ele pode utilizar. Ele tá parado, ele tá parado com o quê? Né? Que pode ser útil pra rodar dele. Entendi. Alguém tem mais perguntas que eu achei interessante? Lá vem ele. Tô com medo de você. Não, com certeza a melhor narração dela foi essa. Mas tem outra situação sua de narração que você... Caralho, a galera foi a loucura. Cara, a galera foi a loucura num jogo que eu narrei da equipe da Laude, que eles precisavam muito ganhar e eles estavam perdendo. Tava ali, vai a 13, né? Então quando chega 12 a 12, vai pro overtime que é a prorrogação. Então tava 12 a 11, a Laude tava perdendo. E daí numa jogada muito absurda, a Laude consegue trazer essa prorrogação e consegue virar o mapa e o pessoal foi a loucura naquele jogo, naquele jogo no Icebox, inclusive. Foi absurdo, assim. Agora, falando em futebol, foi atualmente que eu narrei o Amistoso da Seleção Brasileira Feminina, narrei o gol da Marta. Marta fez 52 bilhões de gols naquela partida. Então o pessoal também curtiu pra caramba. Acho que é sempre uma emoção narrar gols da Rainha. Eu tenho uma pergunta boa. Ela vem. No futebol, vou sempre pra entender. Não, eu vou sair do futebol. Vou falar da Fórmula 1, pra não ficar só a futebol comparação. Na Fórmula 1, um grande erro de um narrador é o cara trazer uma informação errada. Por exemplo, ah, o cara tá falando que é o, sei lá eu, o Kimi Raikkonen, na verdade, é o tempo todo a câmera tá mostrando o Verstappen. Ou o cara, por exemplo, o outro cara que veio aqui que eu adoro, que é o André Hennen, que eu entrevistei ele. Ah, eu adoro. E ele falou assim, que o maior desafio que ele teve foi que teve um jogo que foi Barcelona e Paris Saint-Germain, que foi aquele jogo que o Paris Saint-Germain ganhou de 6x1 do Barcelona, que eliminou na Champions, não sei se você se lembra desse jogo. E cara, tipo assim, 6x1 e foi o último gol, foi por Sérgio Roberto, que é um cara que nem é um jogador, digamos, conceitual dele. Ele falou, cara, o grande desafio é, aquilo ali é histórico o que tá acontecendo. Se eu, em vez de falar Sérgio Roberto, falou Neymar, eu caguei a narração, porque eu errei o nome do jogador. O que que é a merda pra você, assim? Qual que é a cagada que você pode cometer? Cara, isso é péssimo, hein? Isso é... É muito difícil mesmo no futebol, você errar o nome. Eu acho que assim, nos games, o que aconteceu já uma vez, que foi assim, absurdo, não foi, mas no geral não foi um erro meu, mas é porque como tava o meu rosto, a minha voz aconteceu, é que tava lá pra desarmar a Spike, a Spike como se fosse C4, pra você que joga mais CES, e era o último round, se desarmasse ia ser vitória, e se não desarmasse ia pro próximo round. E daí o que acontece? Ele foi desarmar essa spike e a câmera tirou do jogo e foi pra câmera dos jogadores que levantaram pra comemorar. Então eu narrei, vitória de não sei quem, não lembro o time, vitória de não sei quem, sei que lá, deu pro diretor. Não, 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 olha lá, olha lá, não conseguiu, não deu tempo. Daí eu tô falando, opa, não foi então, voltou, mas o que aconteceu? Foi a câmera, o câmera, eles estavam testando um novo modelo de interação pra mostrar aos jogadores e tiraram do jogo, da tela do jogo, que ele tava desarmando ali com o tempo curtinho, mostraram o atleta e ainda assim não, eles levantaram, que até eles acharam que ia dar tempo, mas não deu, e o jogo continuou, e daí é aquilo, né, se retificar online. Porque meu achismo leva a crer que no videogame você vai errar muito mais do que no futebol, porque como tem mais dinamismo, pensa assim, League of Legends, você me falou, tem muita informação. Muita informação. Tem uma barra que tá crescendo, tem uma bomba que tá sendo colocada, tem o cara não sei o que, futebol não, o cara vai cruzar, bateu de cabeça, você vai errar o número e tal, uma coisa ou outra. Eu acho que assim, o importante é você ser, se for um erro que não vai fazer diferença, por exemplo, ah, ele tá, sei lá, pegou a arma X e era a arma Y e foi rapidinho ali e tal, não vai fazer tanta diferença. Agora, nesse caso, fazia diferença, era a diferença da vitória e da batida. Então, mas a gente tá falando de internet, a pessoa tá nem aí pra diferença ou não diferença. Não tá, você errou, foda-se você. Se você errou a palavra granada por granada smoke, você tá ferrado. Exato, você tem que, cara, o que eu faço quando eu erro, se eu vejo que é algo muito relevante, eu falo, pô, perdão, na verdade era isso aqui, ao invés disso aqui e tudo mais, segue o jogo. Então, eu vou fazer uma pergunta muito mental pra você, que é o seguinte, não é desafio não, como é que fica pra você, eu tô falando com uma pessoa que tem uma das profissões mais contestadas por um grupo, né, de homens, que é, você é uma narradora, né, a narradora tem uma série de pessoas que ainda estão nessa fase de te xingar, te destruir e tal. Como mentalmente isso foi importante pra você, como isso foi bom e como isso foi ruim, o que que mudou na sua cabeça, o que que você construiu de fibra ou não, como te atrapalhou, eu quero entender o lado real de quem passa por isso. Cara, a sensação, acho que assim, o primeiro ponto é que a maioria das mulheres passam pela famosa síndrome do impostor, que é o fato de você achar que você nunca faz nada direito, você nunca, nada que você faz é bem feito, então a gente já tem isso natural, a maioria das mulheres, né, posso falar a maioria não, uma grande parte das possuem, então... Você acha que isso vem de onde, desculpe, eu vou te derrumpir? Eu ainda acho que é cultural, a gente foi jogada muito pra baixo muitas, muitas vezes no passado, né, então acho que ainda assim é esse posicionamento que às vezes a gente carrega pra frente. Então, quando a gente tem essa síndrome do impostor, daí chega esse mundarel de hate, essa onda de hate, a gente fala, pronto, sou mesmo uma pessoa que não sabe narrar, sou mesmo uma pessoa que não é pra estar aqui, sou mesmo uma pessoa que não vai saber fazer isso nunca e tudo mais. Então, no começo, Mau, isso me fez me sentir a pior pessoa do mundo e pensar, tipo, cara, o que que eu tô tentando investir nisso, investir meu tempo aqui, se não é o meu lugar? Eu pensei muitas e muitas vezes de desistir logo no começo, mas eu conversei com muitas pessoas, né, conversei com muitos narradores, quando eu entrei, eu falava com todos os narradores, me dava mensagem, ah, tô começando a narrar e tudo mais, e todos me receberam muito bem. Narradores de... De esportes. De esportes, de games, né, e todos me receberam muito bem, então me deu um certo conforto, né, eu tive já o abraço dos meus companheiros de profissão e eles falavam o seguinte, Babi, eu não quero que você olhe chat, você não olha chat, não olha chat, você pede feedback pra quem tá te contratando, quem tá te contratando vai falar, você não tem que olhar nada que o chat tá falando. Então, esse fato de eu, por muito tempo eu não olhei chat na minha carreira, e sim pegar feedback de pessoas que eu confio, de pessoas, de contratantes, enfim, me fez ficar um pouco mais tranquila. Quando eu voltei a olhar chat, continuei vendo aquilo, né, aquilo pá, 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 óbvio que não tava tão mais frequente, mas ainda assim, tava pegando, mas eu tava já com outra mentalidade, de que tipo, eu tava confiante com o que eu fazia, né, eu já sabia o que eu tava fazendo, já sabia onde que eu tava pisando, já sabia que o público é assim, o cenário é tóxico mesmo, então, não só comigo, né, se tiver outro narrador diferente, se o fulaninho faz vários jogos de tal time, daí coloca um Joãozinho pra fazer um dia, esse Joãozinho vai ser atacado. Então, o público muitas vezes ele é ingrato, né, e desculpa o público, mas vocês sabem que a maioria é ingrato. Exato, então, é um cenário que a gente tem que pisar em ovos ali, principalmente as mulheres, mas hoje não me afeta mais. Hoje, eu, que nem eu falei, eu consegui criar um filtro pra que isso não me afete mais, né, e eu tento sempre passar isso pras mulheres que venham falar comigo, elas vêm falar comigo na DM, na... Você conversa com essas narradoras do futebol também? Conheço, converso. Ah, legal. Cara, a Elayne Trevisan junto com a Mila Garcia, foram, são as minhas madrinhas, né, me ajudam pra caramba. A própria Renata Silveira, eu conversei bastante com ela e deu várias dicas. Então, a gente, e é um cenário, o futebol me recebeu muito bem, é um cenário que elas se apoiam muito, sabe? Acho que elas pensam, acho não, tenho certeza que elas pensam que, tipo, gente, somos a minoria aqui pra dar voz, uma voz feminina, vamos juntas, sabe? Isso faz muita diferença. Uma sororidade. Isso, isso faz muita diferença. Porque quando eu entrei nos games, só tinha eu, então não tive disso, né? Então, elas me deixam mais confortáveis, né? E a Renata, a gente vê que, infelizmente, ela recebe muito hate, muito hate e é uma excelente profissional, sabe? Eu fico pensando, por quê? Na minha cabeça não faz sentido. Não sei como que faz sentido na cabeça de alguém, mas não faz sentido. É que nem você falou. Você não gosta de alguma coisa? Não assiste. É, eu acho, você também. Acho muito fácil. E por que a pessoa entra na internet só pra falar mal? Você não vê, essa pessoa nunca, por mais que ela goste, ela não gosta da Renata, mas gosta do fulano. Ela não vai do fulano falar, meu, você é um excelente na... Não, ela vai mudar a Renata, falar que não gosta. Por que ela não destilar o bem também, sabe? Que a frustração engaja. Pois é. Bom, temos mais alguma dúvida? Acho que não. Pra mim eu sanei boas dúvidas, hein? Sanei boas dúvidas aqui. Hum, talvez eu tenha mais uma. Manda aí, manda aí. É a última, prometo. Fiquei muito interessado nesse assunto, tenho duas filhas que estão crescendo. Quanto que a molecadinha tá tirando aí nessa brincadeira? Caraca, boa pergunta. Um jogador profissional hoje, hoje em dia, deve estar tirando em média pelo menos uns 3k. Pelo menos uns 3 mil. Reais? É. Um jogador profissional? É. Um jogador que joga no Brasil, pelo menos isso. O cara pica, o Messi dessa porra. Quanto que ganha? Eu não consigo fazer ideia, viu? Mas ganha bastante. Mas é coisa de milhão que você tá falando? Não, acho que milhão não chega a milhão. Mas chega a bom... 100 mil, 200 mil. Boa grana, pode ser. Pô, tá a molecada então, pra pinhar os dedos já, né? Vai, vamos nessa. Fazer seis anos, ganhar 3 mil já tá bom. Ó, queria mais uma vez agradecer a Babi por ter vindo aqui. Tamo junto. E também relembrar vocês, pessoal, lá no Cabum, você... Tá rolando agora o Júlio Gamer, então teremos campeonatos de League of Legends. Vou recapitular CSGO, que eu já aprendi, vou jogar. O Valorant, que o Brasil é pica, já descobri isso. Brawl Stars, que eu não conheço, ela também não. E o Street Fighter 6, que é o que talvez eu jogaria e desconto de até 70% off. É só você entrar lá no Cabum, que é o maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina. E eu queria mais uma vez também agradecer a Insider por fazer esse episódio acontecer. Gostou desse vídeo? Deixa o like. E por favor, encaminhe esse vídeo pra paz. ou pra pessoas que estejam querendo começar nesse universo, que eu acho que aqui tem um bom passo a passo de como você fazer isso. Obrigado, gente. Valeu. Esse é o Achismos. Tchau, tchau.